Olá, sejam bem-vindos a mais um Teatralidades. Este é o 37º, é verdade, parece mentira, mas é verdade, já lá vão 37 momentos de partilha que eu tive o prazer de desfrutar aqui na Norte Litoral com você, que está aí desse lado. Pois bem, hoje vou aproveitar o programa para fazer algo que já não faço, há muitas, muitas, muitas edições. Que é contar duas ou três pequenas histórias que se passam nos bastidores do teatro, que se passam no teatro, mas que não são teatro, são da vida, da vida do ator, da vida do encenador, da vida de quem faz teatro e que não passa para o espectador. Mas que fazem parte, esses momentos são parte daquilo que nos dá prazer fazer teatro, porque a vida é feita dessas coisas, de imprevistos, de precalços, uns mais cómicos, outros mais trágicos, mas que nos levam a viver cada momento com uma intensidade e com um prazer que não é repetível. Tal como a vida, tal como os momentos da vida, tal como o teatro, não é repetível. São sempre momentos novos e diferentes. Assim, vou-vos contar uma história, vou começar por vos contar uma história que ouvi há muito pouco tempo de um ator brasileiro, não vale a pena estar a dizer o nome, nem vale a pena estar a dizer quais eram os espetáculos, confesso que também nem sequer me lembro do nome do espetáculo, mas que ele fazia parte de um elenco num espetáculo em que havia uma cena que era supostamente um projetor de iluminação que caía acidentalmente no palco e, quando isso acontecia, havia um grande flash de luz e era quase como o público era surpreendido, como se tivesse acontecido aquilo sem estar previsto. Então, num espetáculo, o que aconteceu foi que o projetor, velho, usado e preparado para cair no chão, em vez de cair, ficou suspenso por um pequeno cabo. Ora, se aquilo era para cair, os atores não sabiam muito bem se aquilo iria cair ou não e, por isso, todas as marcações e todos os atores durante o resto do espetáculo, a única preocupação que tinham era não passar por baixo do projetor, não fosse se ele lembrar-se de cair fora de tempo e acertar na cabeça de alguém. Outra história que também me foi contada na mesma altura foi de uma atriz que teve um acidente na vida particular dela e que partiu um dedo do pé. Deu uma topada num degrau e partiu o dedo mindinho do pé. Foi ao médico que eles queriam engessar aquilo, queriam-lhe criar uma situação que não lhe permitiria fazer o espetáculo. Então ela insistiu furiosamente, dramaticamente, que não poderia ter o pé engessado e encontraram uma solução de lhe colocar uma tala e ligar-lhe o pé, mas tiveram que comprar uns sapatos diferentes e abertos à frente para ela poder fazer o espetáculo. A questão é que essa atriz, durante o espetáculo, tinha que sair de cena do palco e ir pelos bastidores e entrar pela plateia. Ora, é compreensível ter um dedo partido e estar a fazer esforço não é nada agradável nem é fácil de suportar do ponto de vista da dor. Então ela não conseguia, chorava imenso de dores para tentar fazer esse percurso. A solução era um ensinador que estava, o ensinador estava de lá de fora de cena à espera que ela saísse e pegava nela ao colo e levava à entrada do palco. Todo o tempo que ela ia ao colo do ensinador ia a chorar de dores. E entrava na sala e nada, nada se notava. Este é também um dos desafios que é colocado aos atores é não deixar transparecer os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções e ter que viver aquelas que pertencem à personagem, sem se mostrarem a eles próprios. Nem sempre é fácil e esta história, para mim, é simbólica e é demonstrativa daquilo que é exigido a um ator. Nunca deixar que o seu eu se sobreponha ao eu da personagem. E para não estar a amassar com muitas histórias, vou contar muito rapidamente uma história que se passou comigo. Logo no início do Varazin Teatro, nós fizemos um pequeno espetáculo em que eu supostamente bebia whisky. O Varazin sempre foi uma estrutura sem muitos recursos e por isso o whisky tinha que ser chá, infelizmente, para mim. Infelizmente porquê? Porque o chá era feito, e nós fazíamos dois espetáculos por fim de semana um ao sábado e outro ao domingo. E depois fizemos no outro fim de semana a seguir, outro ao sábado e outro ao domingo. O que aconteceu foi que deixaram ficar o chá que fazia de conta que era whisky de uma semana para a outra. E eu, quando ia a beber, não sabia disso. O chá tinha ganho, blore, estava, julgo que as pessoas chamam aquilo podre, e meti o chá à boca a fazer de conta que bebia whisky e fiz uma cara tal que toda a gente na plateia deve ter pensado que era um whisky forte, daqueles com não sei quantos graus de álcool. Para compensar-me, a pessoa que era responsável por ter feito o chá e por o ter substituído e que errou ou não o fazer, no dia seguinte, surpreendeu-me colocando whisky verdadeiro na garrafa. Como devem compreender, a cara não foi bem a mesma do dia anterior, mas foi mais verdadeira do prazer de dar a golada no whisky. E é assim com estas coisas. Conto-vos rapidamente uma ou outra. Uma vez participei naquilo que tem muito a ver com a pólvora, na Opreta Maria. Muitas das pessoas que fizeram essa edição da Opreta Maria, infelizmente, já partiram, já cá não estão, mas eram pessoas muito conhecidas na pólvora e de referência, eram muito estimadas, pessoas muito estimadas. Uma dessas pessoas que já cá não está era o Sr. Albino, o Bino da Binográfica, que fazia de padre. Eu estava com ele nos bastidores e aquilo terminava tudo com uma grande jantarada, um cozido à portuguesa, uma coisa, no terceiro ato, no último ato. E o que acontecia era que eu e o Sr. Albino, enquanto nós estávamos em cena, não conseguíamos passar pela mesa que já estava preparada lá atrás, sem ir comendo ou uma azeitonica ou um bocadinho de chouriça. Quando a mesa entrou para a cena, basicamente, já só levava batatas e couvos. Tudo o resto a gente já tinha rapinado. E as pessoas que tinham que comer, realmente, olharam para nós e, claro, perceberam e riram-se porque não foi com intenção, mas era algo de convívio, que vinha do convívio do facto de ali estarmos. Ele também tinha sempre uma preocupação que eu partilhei aqui convosco. Ele levava sempre um afinador de voz. Antes do espetáculo, afinávamos sempre a voz com uma garrafa de vinho do Porto que ele nunca se esquecia de levar. É isto que eu vos queria dizer. Estas histórias são o que fazem o teatro, aquele teatro que não se vê. Fazem e geram amizades, criam relações e empatias entre pessoas que duram para toda uma vida. E esta parte que me toca, que eu aqui partilho convosco, acreditem que eu faço com saudade, mas com muito prazer de ter vivido cada um daqueles momentos. Bem-ajam e até para a semana. Tchau. Tchau. Tchau.